Fala torcedor Santista, olha o que acabou de acontecer. Por essa ninguém esperava, mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Peixão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Neto cobra Santos por treinador de peso da altura do clube. Sem chances de se classificar para a Copa Libertadores da América após a derrota para o Botafogo por 3 a 0, ontem 10 de novembro de 2022, pela 37ª rodada do campeonato. No campeonato brasileiro, o Santos trabalha para contratar um novo treinador para 2023. Na opinião de Neto, apresentador e comentarista da TV Band, a equipe da Vila Belmiro deve apostar alto e contratar um nome de peso. O ídolo corintiano afirmou que o novo treinador do Santos deve ser alguém com autonomia para sugerir contratações e montar um bom time para a próxima temporada. O Santos não pode pensar pequeno para treinador. O Santos tem que trazer um treinador, um treinador que fale em eu quero fulano, quero cicrano, beltrano, ganso de volta, cano como centroavante, disse o apresentador em um vídeo publicado no canal Crack Neto 10, no YouTube. Pausa nessa notícia. Só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Santos para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. O Santos é muito grande. Vocês dirigentes não podem tratar o Santos desse jeito. Vocês estão de brincadeira. Contratem um treinador da altura do Santos, completou. Só em 2022, o Santos teve cinco treinadores diferentes. A equipe iniciou o ano com Fábio Carilli no comando, ele deixou o clube ainda no Campeonato Paulista. Depois, Marcelo Fernandes assumiu de forma interina. Fabián Bustos foi o terceiro a comandar a equipe, até julho, quando foi demitido após a eliminação diante do Deportivo Táchira na Copa Sul-Americana. Marcelo Fernandes voltou a comandar o clube de forma interina. Lisca assumiu o comando do clube no final de julho, mas permaneceu pouco mais de um mês, deixando o time da Vila no dia 12 de setembro. De lá para cá, Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, comandou a equipe, mas não continuará para a próxima temporada. Então, torcedor Santista, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários. Não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Santos. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Peixão.